Olá, sejam bem-vindos, eu sou o Waka e essa série é Avanti Brasil Brasil, Brasil, yay Vamos lá, tem algum tempo que eu gravei os últimos vídeos de Victoria Então estou um pouquinho perdido aqui Eu confesso que eu não me lembro direito o que está acontecendo Eu me lembro que a gente estava aumentando as nossas bases navais Isso eu tenho certeza que a gente estava fazendo Inclusive podemos gastar algum dinheiro aqui Expandir essa do Rio de Janeiro, por exemplo, seria legal Essa é a expansão Está em expansão, está em expansão Essa aqui do Salvador não está em expansão, vamos expandir Eu não quero gastar todo o meu dinheiro aqui Mas vamos lá, vamos gastar algum dinheiro aqui Ah, eu acho que vou gastar todo o meu dinheiro Mas eu não quero Ah, tudo bem, 29 mil Que é pouco, mas tudo bem E além disso, eu quero expandir algumas fábricas aqui Eu reparei que as fábricas de Electric Gear Está dando bastante dinheiro A fábrica de carro também está, de automóveis também está dando bastante dinheiro Mesmo em lugares onde não existem clerks trabalhando Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, a fábrica deu 42 Um overage profitability dos últimos sete dias de 42% Que é legal Mais aqui de 61% Então, o que eu vou fazer é Ah, eu queria aumentar essas fábricas Agora não vai dar Vamos lá, eu vou aumentar essa fábrica aqui E eu vou encorajar clerks aqui Ah, eu preciso de clerks aqui em São Paulo Só para termos uma ideia Em São Paulo Qual o nível de educação em São Paulo Não, o nosso nível é mais do que o suficiente para termos clerks aqui Muito mais do que o suficiente para termos clerks Estamos muito bem de literatura Isso me deixa bem feliz, na verdade Bem feliz, ok Não sei se esse gasto de dinheiro foi inteligente Mas, iris ou ariris E eu me lembro também que a gente estava prestes a atacar a Gunshi Onde estão meus barcos? Alguém me lembra onde estão meus barcos? Meus barcos estão aqui Meus navios estão aqui Eu vou desativar isso Eu vou colocá-los aqui Vou colocar todos vocês juntos aqui Isso aqui são exércitos Ah Mas eles não... Ah, qual é? Eu acho que eu quero produzir alguns exércitos aqui Vamos lá Primeiramente vamos aqui no Brasil Ah, eu me lembro que estávamos no meio de uma guerra aqui também Isso é ruim 4, 3, 1 Precisamos de mais infantarias Infantarias e artilharias aqui Então, eu vou construir mais algumas infantarias e artilharias aqui Eu vou construir alguns guardas Porque guardas sempre fazem muito bem O melhor lugar é aqui em Juazeiro Eu vou construir dois guardas Tudo bem Engenheiro seria muito bem-vindo Mas eu acho que eu não vou de engenheiro Eu vou com mais duas artilharias Dois guardas Duas artilharias 4, 3, 1 É... Muita cavalaria para pouca infantaria aqui Ok? E aqui Nossos caras já estão dentro dos barcos O que é perfeito Espanha Isso aqui Eu vou vir para cá What? Você Isso, meus amigos Vem para cá E eu vou atacar Eu vou atacar a Gunshi Era isso que eu queria fazer Não era? Acho que era Vamos lá Aumentar um pouquinho a velocidade aqui Jogar na velocidade 3 Provavelmente vão ficar negativos aqui Isso é ruim Ahn... Bopal? Onde fica Bopal? Go to? Ah Deveria ir aí LED Não LED Find Bo Pau Ok Você fica aqui Não, você é Guarlor Você é o United Kingdom Você é quem? Quem é você? Indoor Você War Bopal Aqui, você Você está na esfera do United Kingdom Então a gente não Não mexe Ahn... Provavelmente eu vou ficar negativo aqui Isso é ruim Fiquei alguma coisa negativa? Fiquei, hein? Bastante débito, na verdade Repay loan Vou pagar isso aqui Eu acho que eu vou aumentar um pouquinho Acho que eu vou aumentar um pouquinho A taxa aqui Preciso de dinheiro agora Principalmente que eu vou começar uma guerra Ok Meus guarda... Ahn... Qual o lugar mais populoso aqui? Acho que é aqui mesmo Tudo bem Eu vou... Eu quero tomar esse lugar aqui primeiro Perfeito Ahn... Então vamos atacar a Ganshi É o que temos pra hoje Show Wars Eu estou no meio dessa guerra aqui Eu tenho que ficar... Eu tenho que me lembrar Não posso grudar Dessa guerra aqui Eu não quero... Não quero cometer... Cometer besteira aqui De alguma forma Um guarda já se juntou aqui Que é legal Deixa feliz Mas tudo bem Ahn... Vocês são os exércitos do Equador A gente poderia vir aqui Lidar com esses exércitos De uma vez por todas Não tem problema Isso aqui... São montanhas O que é ruim pra gente Temos ataque? Temos ataque Temos 3 de defesa Estamos bem Eu não me lembro Qual general que está aqui É um general de ataque Ou de defesa? Você, meu amigo Ahn... Defesa Ahn... 3 de ataque 3 de defesa Eu acho que a gente consegue Não é possível Certo? Primeiro que a moral deles também Estão em 30% O que a gente está pesquisando aqui Que eu não me lembro mais Estamos pesquisando... Ahn... Prestígio Queremos prestígio Ok Faz sentido Anti-racionalismo Ainda não inventamos nada Mas também ninguém inventou Alguma coisa ainda O que está ok Ahn... Ahn... Uma coisa que eu estava Dando uma olhada aqui É que precisamos Primeiramente Tirar A influência Da maldita Inglaterra daqui Ben... Spreadivisor É isso? Isso Spreadivisor United Kingdom Ok Tchau United Kingdom Ahn... Eu quero diminuir Isso aqui um pouquinho Porque com o Egito Vai demorar anos E eu vou aumentar Eu vou ser um pouquinho Mais agressivo aqui Com a... Com a Bélgica Ok United Kingdom Como você está comigo? Eu gostaria De aumentar A minha relação Com você Holy crap Acho que eu não vou conseguir Nem declarar guerra Aqui Oh no! Preciso de pontos diplomáticos Ok Ahn... Ok, ok, ok Um ponto diplomático Por favor Um ponto diplomático Por favor Ei Ei Está no próximo mês Ok Um ponto diplomático Vamos declarar guerra Aqui Demand concession Eu não me lembro Onde eu queria Alguém Alguém se lembra Onde eu queria? Eu acho que era aqui Acho que era essa região Guangdong Ok Eu quero Guangdong Ei Ahn... Nuclear war Me dê Guangdong Ahn... Ok Ahn... Quem poderia me ajudar? Very likely United Kingdom Very likely Ahn... Alemanha Very likely A maioria das pessoas Very likely Então todo mundo Vai entrar nessa guerra Tudo bem Ahn... Proceed Vamos lá Declaramos nossa guerra Vamos pegar nossos soldados Eu quero pegar esses soldados Aqui primeiramente Isso aqui é um campo aberto Muito bom pra... Pra gente Ahn... Uruguai entrou O Paraguai não entrou Malditos O Peru Entrou Colômbia entrou Chile entrou Argentina entrou A Espanha não entrou Isso é ruim Isso é muito ruim Isso é... Isso é péssimo Maldita Espanha Você disse que entraria Hum... Mas pelo menos Você ainda está na minha esfera Você só não é mais Minha aliada Certo? Protegida por mim Mas não é mais minha aliada Ok Depois a gente Cuida disso Espanha Maldita A Alemanha entrou United Kingdom São os dois Países que importam Hum... Pegar esses 30 Regimentos aqui Seria maravilhoso Brilliant 5% E 50% 5% de Factory Tollput 50% de Mine Ahn... Agora você quer uma aliança Comigo Maldito Ok Peguei esses exércitos aqui Perfeito Ahn... Eu gostaria muito De... Você me dá acesso? Ahn... Você me dá Então eu acho que talvez Eu consiga Atravessar por aqui Quem é você? Você é o USA Eu acho que eu não tenho Acesso militar com o USA Ei USA Você poderia me dar acesso militar Por favor? Seria maravilhoso Eu poder atravessar por aqui Ahn... Então continue aqui Barco Não vá buscar mais Regimentos Ahn... Eu quero perder Consciência? Não Eu quero ganhar Poder liberal Na Upper House Sim Com certeza É isso que eu quero Ahn... Aqui está meu... Meu... Qual é o nome disso aqui? Ray de Point Ok É... Isso que eu queria Esse era o nome que eu queria Vou pegar esses exércitos aqui Já já Você era o cara que estava comigo? Não Temos um guarda aqui ainda Eu acho que isso aqui é mais que o suficiente Para lidar com esses exércitos Acho que eu não preciso me preocupar aqui Tanto Vamos tentar nos concentrar aqui Em Guangxi Vamos destruir esses regimentos Tentar fazer a SIG aqui A coisa não está boa A gente não está rolando bondado aqui Isso é ruim Ok Sai daqui Malditos Eu quero fazer SIG aqui Felizmente nossa SIG é bem rápida Devido a... A nossa ótima racial aqui Ahn... Ok Sem crise Nesse momento Vocês estão indo para onde? Ahn... Vinte e cinco de prestígio Existencialismo Inventamos Sensacional Sensacional Valeu ter investido em antirracionalismo Valeu muito Já ganhamos vinte e cinco de prestígio Não sei se a gente consegue É... Mais algumas invenções aí Mais prestígio para a gente Ok Ahn... Eu acho que essa guerra aqui É a guerra aqui na... Colômbia E é isso mesmo Você está correndo para onde? Quito Estou saindo para Quito Ah... Aqui Ok E a gente já fica ali De uma vez por todas Vamos voltar para Ganshi Continuar cuidando disso aqui Eu quero fazer SIG aqui Perfeito Vamos para... Para a capital Tenho só quarenta e cinco regimentos aqui Isso... Eu não gosto disso Eu precisava fazer um reinforcement Um pouquinho melhor aqui Que está ok Os meus gastos com despesa militar Está no máximo Que está ok também A maioria desses exércitos aqui São de São Paulo Santos Rio de Janeiro Porto Alegre Não... É bem variado Isso é ruim Porque... Eu poderia simplesmente Encorajar Soldados na região que eles estão agora Isso me ajudaria demais Ok Os regimentos foram destruídos É isso? Legal Já acabamos com os exércitos da Colômbia Está ok Ah... Eu acho que a gente não pode adicionar Nenhum Wargo aqui Preciso de mais um ponto diplomático Ah... Aqui em Ganshi Eu posso adicionar Wargo Mais um ponto diplomático Um pouquinho mais Vamos voltar para cá Quero tomar isso aqui E eu vou vir cuidar desses exércitos aqui O War Exaust menos cinco Muito bom Ah... Mais um de prestígio Uma invenção antiga Sessenta e nove regimentos aqui Isso me preocupa um pouquinho Vamos tomar a capital Perfeito Ah... Temos um ponto agora Vamos ver se a gente consegue adicionar alguma coisa aqui Na verdade a gente consegue Isso é bom Com você também eu consigo O... Vamos adicionar em Ganshi primeiro Porque eu acho que aqui faz mais sentido Eu quero concessão Eu quero mais uma região Mas eu não me lembro qual região eu quero O botão de... Eu quero essa região E eu acho que era essa região que eu queria Certo? Ou seja, eu não posso Essa região aqui seria maravilhoso ter Região de... Região de Ganshi E... Ganshi Tudo bem É isso que eu quero Ganshi Demand concession Ganshi É isso que eu quero Isso vai me dar cinco de... Pontos de fama O que está ok A gente consegue lidar Talvez até com mais um Não seria tanto problema Aqui está Capturado com sucesso Eu quero mais uma região populosa Pode ser essa Ok Esses soldados eu pretendo Enfrentar somente Quando eles estiverem em campo aberto Ai que pena Queria ter pego aqueles soldados Ok Eles vão vir pra cá Não tem problema Vamos dar uma olhada lá Como que estão as coisas na Colômbia Está muito bem Os poderio militar ainda está Bom Acho que tudo está controlado Aqui por enquanto Essa guerra Ok Lugar dominado Vamos pegar isso aqui Vamos destruir esses regimentos aqui Aproveitar que eles Se dividiram A parte liberal Está perdendo Na Upper House Isso é ruim Mais um quilômetro Um quilômetro por hora Dos navios Ok 4, 3 Menos 1, menos 1 Então fica 5 Aqui também foram 5 Mas nossos Nossos soldados São melhores Então acho que não vai ter problema Aqui Quando eu tiver mais um ponto Eu quero adicionar mais um Orgo Aqui Ok O Equador O Equador está propondo paz Não Porque eu quero adicionar coisas No Equador Também Ei Equador Na verdade eu quero que você Se torne Minha esfera E eu não vou gastar Pontos de fama Por isso Então isso é legal Primeira coisa que eu vou fazer É adicionar isso Enquanto Eu ainda não consigo adicionar O Orgo aqui Ok E agora eu preciso lidar Com esses caras Aqui Isso é ruim Ok Seria maravilhoso Conseguir Recuperar um pouquinho Os soldados Aqui Eles já quebraram A SIG Isso já é suficiente Para mim Vamos pegar esses caras Aqui que estão sozinhos 45 contra 35 Faz muito mais sentido Para mim Ok Mais maximum speed Isso é bom Perfeito Vamos pegar esses caras Aqui Agora Ah Eles vão roubar Isso aqui de volta Isso é ruim Consigo adicionar alguma coisa Antes deles roubarem Ahn Não Falta um pouco Eles vão tentar fugir Tudo bem Eu quero olhar A região populosa Agora A região populosa É essa Vou correr Para lá Para tentar Tomar essa região Melhor vocês Correrem Senão eu vou Conseguir alcançar Vocês Eu não quero isso Aqui são rios Tomar aqui Primeiro Vamos ocupar Esse lugar Ocupação Sempre faz muita Diferença Ahn Quatro de militância Ou perdão de prestígio Vamos com quatro de militância Posso colocar alguém Na minha esfera Isso é sempre muito bom Bélgica Legal Eu acho que faz sentido Colocar a Bélgica Na nossa esfera Quero dar uma olhada Primeiro Em Bélgica E Bélgica Cadê você Aqui Você aceita em investimento exterior Na verdade você aceita Isso é maravilhoso Vamos lá Eu quero Fábrica de Stel Aqui Com certeza Além da fábrica de Stel Aqui você tem Sulfur E com esse Sulfur Eu quero aproveitar E fazer Ammunition Ammunition Sempre é muito Bem vindo Ammunition Na verdade Você já tem Então Legal Tudo que vai Ammunition A gente pode aproveitar Eu quero Small Arms Factory Além de Small Arms Factory Eu vou querer Também Uma Artilharia Fábrica de Artilharia Além da fábrica de Artilharia Eu vou querer Também Meus amigos Uma fábrica Aqui Deixa eu pensar Deixa eu pensar Canetful Liquor Não Nada disso Vinho Não Glass Factory Não faz sentido Nessa altura do campeonato TIE Factory Talvez Ammunition Você não tem fábrica de Ammunition Aqui Então vamos abrir Ok Por enquanto São essas fábricas E é isso galera Eu vou fazer Uma pequena pausa Voltarei no próximo vídeo Com o Avante Brasil Muito obrigado Por me assistir Espero vê-los em breve Tchau Tchau